Abertura Solicito a todos que por gentileza fiquem em pé Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos A segunda secretária vereadora Vânia Ramos fará a verificação de presença dos senhores vereadores Bom dia a todos Vereador Júlio Moraes Vereador Danilo da Saúde Vereador Eduardo Nascimento Vereador Doutor Elia Jeca Vereador Evandro Galetti Vereador Luiz Eduardo Nardi Vereador Marcos Custódio Vereador Marcos Rezende Vereador Agente Federal Júnior Fefe Vereador Rogerinho Vereador Doutor Neixar Vereadora professora Daniela Vereadora Vânia Ramos Presidente Avendo número regimental, declaro aberto a presente sessão A sessão extraordinária é convocada através do edital de convocação 13-2024 Primeiro item da ordem do dia Primeira discussão do projeto de lei complementar 23-2024 da Prefeitura Municipal Modificando as leis complementares Modificando as leis complementares 11-1991 e 922-2021 Revogando a transformação do cargo de auxiliar de enfermagem técnico de enfermagem da outras providências A emenda em segunda discussão A votação é por maioria absoluta Solicito ao primeiro secretário Antes, porém, questão de ordem Vereador Doutor Elia Jeca Sr. Presidente, solicito, após ouvido plenário A dispensa da leitura dos projetos Justificativas e pareceres Que a segunda discussão Nessa mesma sessão Se tem de vista a urgência e a relevância da matéria O vereador Doutor Elia Jeca Solicita em requerimento verbal A dispensa da leitura dos projetos Seus artigos, suas justificativas Sejam dispensados os interstícios legais Seja votado Em primeira e segunda Votação Ainda na sessão de hoje Dada a relevância e importância da matéria O vereador Doutor Elia Jeca Sejam favoráveis Permaneçam como se encontram Aprovado Então a votação será conforme deliberada pelo plenário Está dispensada a leitura Está em primeira discussão O projeto de lei complementar 23-2024 Não havendo vereadores inscritos Está em votação O projeto de lei complementar 23-2024 O projeto de lei 23-2024 Modifica as leis complementares Número 11 de 1991 922-2021 Revogando e transformando o cargo De auxiliar de enfermagem Em técnico de enfermagem Da outras providências O projeto é construído por 8 artigos Os vereadores que são favoráveis Ao projeto de lei complementar 23-2024 Permaneçam como se encontram Aprovada Aprovada a primeira discussão Conforme requerida e aprovada pelo plenário Está em segunda discussão O projeto de lei complementar 23-2024 Não havendo Perdão Inscrito o vereador Doutor Luiz Eduardo Nardi Que na forma regimental Dispõe de 20 minutos Com a palavra o vereador Doutor Luiz Eduardo Nardi Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Senhora vereadora Senhores que nos visitam Esse projeto Que nós discutimos Em segunda discussão Em segunda Apreciamos em segunda discussão Ele na realidade É claro Há uma emenda aqui Que talvez corrija O problema Que nós encontramos aqui Na verdade Vira o meu caro amigo Nexar O pleito O pleito Dos técnicos De enfermagem E Na realidade Nós temos 39 auxiliares De enfermagem E 255 Técnicos De enfermagem E Em princípio Em princípio O que era O pleito A reivindicação Dos técnicos De enfermagem E que fica Demonstrado Ou pelo menos Se demonstrou Vereador Vereador Rezende É de que São situações Diversas As próprias Formações São Distintas Não é Do técnico Para o auxiliar De enfermagem Então na realidade Esse projeto Sem a emenda Que se apresenta Ele realmente Simplesmente Iguala A referência Iguala O técnico De enfermagem Ao auxiliar De enfermagem Um pouco Um pouco Um pouco Não Contra Contra O pleito Dos técnicos De enfermagem Que era Ter Um valor Uma referência Acima Dos técnicos De enfermagem Então é preciso Explicar Caro presidente De que Ninguém Vai mexer Aqui Com a emenda De vossa excelência Eu acredito Com a questão Dos auxiliares De enfermagem Eles ficam Na mesma Situação O que Se alterará Eventualmente Com a Emenda Do vereador É a questão Da referência Distinta Dos técnicos De enfermagem Na minha opinião Este foi o pleito Que cada vereador Deve ter recebido Porque houve Uma mobilização Dos técnicos Levantando Essa questão Então eu Acho razoável Se há Uma distinção Entre A formação Entre técnico E auxiliar Essa casa Eventualmente Não estaria Atendendo Ao pleito Dos técnicos Se simplesmente Igualasse A categoria De técnico De auxiliar De enfermagem Isso não Vejo Não tem sentido Na minha opinião Face A mobilização Uma mobilização Muito forte E justa Dos técnicos Que repito Em número De 255 E auxiliares Nós temos 39 Então seria Razoável Sem que se trouxesse Nenhum prejuízo Ao auxiliar De enfermagem Que nós pudéssemos Atender Ao pleito Dos técnicos De enfermagem Não é? Que um número Expressivamente maior Do que os auxiliares Fazendo com que eles Pudessem Naturalmente Mudar a sua Referência Nós vamos Encontrar ao longo Do tempo Aqui ainda Eu espero Que o período Eleitoral Não traga Nenhum prejuízo Vereador Diversas Situações De ADS AOL Esse pessoal Todo Que eventualmente Não teve Nenhum ganho Não teve Nenhuma mudança Quando da apresentação Do plano De carreira Não é? Eu acho que isso Vai se manter Aqui ao longo Do tempo Porque A maioria das pessoas Dos vereadores Naturalmente Estarão em campanha Na hora exata Na hora que tiverem Suas Suas Candidaturas Registradas Não é? Mas isso Eu acredito Não impedirá Vereador Rogelinho De que nós Possamos Apreciar Não é? Demandas Que vêm De todas As categorias Profissionais De servidores Públicos Nesse sentido Senhor presidente Eu Entendo E deixo claro Que Seria necessário Realmente Alguma coisa Que pudesse Atender Essa demanda Dos técnicos De enfermagem São essas Minhas palavras Senhor presidente E eu peço A reserva Do meu tempo O tempo De vossa excelência Será reservado Antes porém O senhor permite Uma parte Doutor Claro Doutor Eu quero Da mesma forma Parabenizar Doutor Nardi Pelas colocações Que foram muito Bem Explicadas A situação Dos técnicos De enfermagem Da mesma forma Parabenizar A presidência Vereador Eduardo Nascimento Pela emenda E é uma questão Que nós temos Acompanhado Justamente Por conta Dessas questões Que o doutor Nardi Apresentou A diferença Não somente Na questão Da escolaridade Que no auxiliar De enfermagem A formação É do ensino Fundamental E do técnico De enfermagem De nível médio Mas também É importante Destacar Que o próprio Conselho De enfermagem Diferencia As funções O custo Do pagamento Das despesas Do conselho É diferenciado Também O técnico De enfermagem Paga um valor Paga um valor Superior No conselho Então É importante De fato Diferenciar São duas Categorias Importantes Que nós temos Na rede De saúde E nós Como o doutor Muito bem Colocou Esperamos Que nós Vamos aprovar A emenda Nós vamos Apoiar A aprovar A emenda E nós Esperamos Que não Alegue Qualquer Tipo De Inconstitucionalidade Pelo contrário Se houver Qualquer Dificuldade Que o próprio Executivo Encaminha Essa casa Uma emenda Para fazer Essa correção Passar os técnicos Para a tabela 14 E fazer justiça A essas Categorias Que fazem Volto a dizer Um trabalho Importante Na nossa rede E que precisam Fazer Precisam ser Reconhecidos Precisam ser Valorizados Parabéns Doutor Então Só continua Então presidente Já que ouviu a parte Eu entendo Eu consulto Eu vi também As recomendações Os pareceres Do Corém Que Assinalam Com toda A precisão A diferença Entre um e outro Só no que O vereador Danilo falou Já existe aí Manifestações Do próprio Corém Que distingue E também Essa questão Importante Que é A formação De cada um No momento Em que são Eventualmente Concursados Na época Em que fazem Os seus Concursos São todos Os casos Aqui Servidores Concursados Servidores Que prestam Serviço Numa área Vereadora Vânia Numa área Muito sensível Não é Que é a questão Do atendimento A população A população Na área E isso Fica claro Eu repito Pelo número De técnicos Que nós temos E pelo número De auxiliares É necessário Sempre deixar claro Vereador Nechard Que esse fato Não traz Nenhum Prejuízo Aos auxiliares De enfermagem Precisa deixar bem claro Ninguém está aqui Retirando Ou reduzindo Com a emenda É claro Reduzindo Referências Valores Proventos Enfim Da questão Pagamentos Da questão Dos auxiliares De enfermagem Que vão ficar Onde sempre estiveram Mas é importante Fazer-se Essa distinção Não só agora Mas também Para o futuro Quando nós tivermos Aí Um concurso Eventualmente Nós teremos Que Distinguir De acordo Com o Corém As diferenças Que existem Seja na formação Seja Nas atribuições De Auxiliares Técnicos E técnicos De enfermagem Senhor presidente Eu mais uma vez Finalizo E Peço a reserva Do meu tempo Continua Em discussão O requerimento Não havendo Vereadores inscritos Está Essa reação Está Antes Porém Consulto O vereador Nardi Reserva de tempo O vereador Declinou O vereador Que estiverem Favoráveis Permaneçam Como se encontram Aprovado Aprovado o projeto Está em votação Está em votação Cadê O projeto de lei complementar 23 de 2024 Modifica as leis complementares 11 de 1991 E 922 de 2021 Revogando a transformação Do cargo de auxiliar De enfermagem Técnica De enfermagem E das outras providências O projeto é constituído Por oito artigos Vereadores Que são favoráveis Ao projeto 23 de 2024 Permaneçam Como se encontra Aprovado O projeto Em segunda Discussão Está em votação A emenda De número 1 De autoria Do vereador Eduardo Nascimento Os vereadores Que são favoráveis A emenda Pela ordem Pela ordem Agente Federal Júnior Feff Só antes Acho importante Agradecer A vossa excelência Muita procura Dos técnicos De enfermagem A esse vereador Aqui Agente Federal Júnior Feff Entrei em contato Com a vossa excelência Por ser presidente Da câmara Solicitei a inclusão Da emenda A vossa excelência Analisou E achou por bem Também Inclusive Conversou comigo Falou que era uma ideia De vossa excelência Da emenda também E foi colocada Agora em pauta Eu quero deixar Meu agradecimento Em nome De todos os técnicos Da cidade Está em votação A emenda De autoria Do vereador Eduardo Nascimento Os vereadores Que são favoráveis Permaneçam como se Enquanto aprovado O projeto com emenda A redação final Ficará a cargo Da presidência Após ir à sanção Agradecer As palavras E o apoio Do doutor Mas quando você Presta um concurso Tem um concurso Tem um edital Tem as exigências São exigências Distintas Não estamos Valorizando uma Nem desvalorizando a outra Mas eu acredito Que fazendo justiça Até porque Como disse o vereador Nardi Quando da aprovação Do plano de carreira Diversas categorias Não foram contempladas E o compromisso Do executivo Era que durante O mandato Eles iriam fazendo Essas correções Que houve muitas Distorções E muitas injustiças E o compromisso Era esse Todos nós aqui Somos testemunhas E isso não aconteceu Aí agora Houve esse projeto Para adequar A legislação Que até é uma exigência Do Corém Do Corém E como disse o vereador Danilo Até as anualidades Do Corém São diferentes São valores diferentes Para cada É a mesma categoria Mas vamos dizer assim Funções específicas Então foi esse o motivo Pelo qual Nós aguardamos Os vereadores Cobraram o executivo Mas não conseguimos Sensibilizar O executivo Foi o motivo Pelo qual a gente levou Nos levou A pedido Do próprio colega Agente federal Júnior Feffen Também A apresentar Essa emenda Que acaba de ser aprovada E esperamos Que o poder executivo Se sensibilize Com essa nobre Causa Valorize Essa importante Categoria Do setor De saúde Tão Massacrada Tão Desestimulada Ainda não teve O reconhecimento No plano De carreira Então esse Foi o motivo Que nos levou A apresentar Essa emenda E agradeço Aqui aos nobres Pares O apoio Pela aprovação Da emenda E esperamos Agora Que o executivo Agente federal Júnior Feffen Tenha a sensibilidade De sancionar a lei E conceder Esse benefício Que é muito pequeno É até insignificante Merecia muito mais A categoria Doutor Pares E espero agora Que o executivo Não coloque Nenhum empecilho Para que possa Essa emenda Passe A valer A vigorar A lei Como um todo Na sua redação Incluindo a emenda E a gente possa Contemplar Essa Essa categoria Que tanto faz Pela saúde Da nossa cidade Obviamente Todas as categorias Ligadas No setor da saúde Fazem Mas hoje Estamos tratando Especificamente Dos técnicos De enfermagem Então o nosso Agradecimento A todos Os nobres pares O senhor Jorge O senhor Jorge O senhor Marcos Rezende Presidente Ontem eu tive Eu estive ontem A tarde Falando com O chefe de gabinete O Levi Gomes A respeito Dessa Dessa possibilidade De nós Alterarmos A emenda Alterarmos A A denominação O ciliar De enfermagem Com o técnico De enfermagem Porque É o que nós Estamos Aprovando E ele Disse Disse Textualmente Para mim Que não é Possível Se fazer Alteração Dos valores Disse isso Para mim Ao lado De vários Servidores Da 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 Enfermagem Então eu Eu Verificando isso Eu votei a favor É claro Da emenda Porque Eu Também acho Que Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ficar com a Mesma Denominação Está Um tanto Quanto Errado Até porque O Corém Manifestou Somente A Equiparação Mas não Manifestou Em relação Aos Valores Financeiros Que Viriam Dessa 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 Denominação Desse 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 Cargo Então eu Faço Essa minha Essa minha Abordagem Com o intuito De De dizer Aos Técnicos De Enfermagem Que nós Estivemos Lá Fomos Atrás Eu apresentaria Também Essa emenda Mas Vossa Excelência Já apresentou E é claro Que nós vamos Aprovar E E Falando Isso Eu quero Testemunhar Aqui aos Técnicos De Enfermagem Que Essa Nomenclatura Auxiliar De Enfermagem Técnico De Enfermagem No Mesmo No Mesmo Patamar Ele não Está Não está Correto Ao meu Modo De Entender Era Isso Tá Ficam Registradas As Falas Do Vereador Rezende Mas Eu Acredito Que O Executivo Não Terá Dificuldade Até Porque Estão Assumindo Muitas Despesas Principalmente Nesse Final De Mandato Acabaram De Assinar Um Contrato De 60 Milhões Para Uniformes Que São Necessários Mas Não Nesses Valores Acredito Eu Então Estão Assumindo Diversas Despesas Então Eu Acredito Que Valorizar Os técnicos De Enfermagem Nesse Momento Seria Mais Importante Do Que Qualquer Outro Tipo De Valorizar O Servidor Em Especial Estão Tratando Especificamente Do Técnico De Enfermagem Seria Mais Importante Do Que Assumir Essas Despesas Esses Valores Astronômicos Que A gestão Tem Assumido Nos Últimos Dias Aí Basta Dar Uma Olhada No Diário Oficial O Número De Contratos Convênios Vereador Danilo Com valores Absurdos Estratosféricos Então Se não tem Dinheiro Por que Estão Assumindo Esses Compromissos Tão Elevados Vereador Danilo Fica Pergunta Só Não Tem Dinheiro Para Valorizar O Servidor Esse O Questionamento Que Faço Para Equipe Econômica Da Prefeitura Em Especial Para Prefeito Daniel Alonso Mas Eles Não Fizeram Emenda Nós Fizemos A Nossa Parte Aqui Agora Cabem A Eles Sancionar O Projeto De Lei No Seu Todo E Reconhecer Como Disse Essa Valorosa Laboriosa Categoria Dos Servidores Em Geral Mas Hoje Estamos Tratando Especificamente Dos Tecno Enfermagem Que Achamos Que É Um Pleito Justo Justo Dando Prosseguimento Segundo Item De Nossa Pauta Discussão Única Do Projeto De Lei 77 2024 Da Prefeitura Municipal Autorizando O Poder Executivo A Abrir Créditos Adicionais Especial E Suplementar No Orçamento Vigente Do Município Com Recurso Estadual Federal Destinado A Execução De Ações E Serviços De Saúde E Referente A Parcela Complementar Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica Fundeb VAR Com Recurso Vinculado Federal E Da Outros Providências Lembramos A casa Que A Emenda Está Em Discussão Única O Projeto De Lei 77 2024 Não Havendo Veradores inscritos Está Em Votação Projeto De Lei 77 2024 O Projeto De Lei 77 Bás 2024 Autoriza O Poder Executivo A Abrir Cretas Adicionais Especial E Suplementar No Orçamento Vigente Do Município Com Recurso Estadual E Federal Destinado A Execução De Ações E Serviços De Saúde Referente A Parcelo Complementar Do Fundo De Manutenção Desenvolvimento Da Educação Básica Fundeb VAR Com Recurso Vinculado Federal E Dados Providências O Projeto É Constitido Por sete Artigos Que São Favoráveis Ao Projeto De Lei 77 Bás 2024 Permaneça Como se Encontra Aprovada Aprovada Discussão Única Está Danilo Questão De Ordem Danilo Da Saúde Eu quero De Forma Bastante Breve Agradecer Vossa Excelência A Todos Servidores Dessa Casa E As Comissões Esse Projeto Que Nós Acabamos De Aprovar O 77 2024 É Um Projeto Importante Que Inclusive Fazemos Em Sessão Extraordinária Toda Câmara Se Mobilizou Para Apoiar Todos Os Vereadores Porque É Importante Estacar Que Isso Faz Parte Da Tabela SUS Paulista Que É Um Esforço Muito Grande Todos Têm A Defasagem Da Tabela SUS E Era Um Pedido Dos Hospitais Principalmente Da Unimar Da Santa Casa Para A gente Dar Agilidade Nessa Questão Porque Depende Dependia Dessa Aprovação Para Eles Receberem O Recurso Então Nossa Expectativa É Com Esse Repasse Do Governo Do Estado Foi Uma Iniciativa Do Governador Tarciso Para Dar Um Suplemento As Instituições Hospitalares Com Relação A Tabela Criando A Tabela SUS Paulista E Nesse Sentido Ampliando Os Atendimentos As Cirurgias Aos Procedimentos Hospitalares Então Eu Queria Agradecer Principalmente As Comissões A Todos Servidores Da Casa E A Presidência Por Esse Projeto Importante Que Nós Estamos Fazendo Extraordinária Para Apoiar Os Hospitais E Viabilizar O Recebimento Da Tabela SUS Paulista Que Vai Ser Muito Importante Para Saúde Perfeito Cumprimento O Governador Danilo Pela Fala O O Que A A A A Governador Tarcísio Que É Do Nosso Partido Do Republicanos Que A gente Cumprimenta Que Vem Dar Um Fôlego Para O Setor De Saúde Principalmente Para As Unidades Hospitalares E O Que O Que Tem Acontecido É Que O Governo Municipal Tem Tratado Isso Com Uma certa Irresponsabilidade Me Perdoe Aqui Objetivamente É Isso Porque A Câmara Nós Somos Legalistas Somos Regimentalistas Nós Temos O Regimento Interno Da Câmara Nós Temos A Lei Orgânica Do Município E Somos Escravos Da Lei Orgânica E Do Regimento Então Existem Os Prazos Legais As Comissões Tem 40 Dias Para Exarar Um Parecer Então A Comissão Justiça e Redação É Composta Por Três Vereadores Hoje O Vereador Rogerinha É O Presidente O Vereador Danilo É Vice E Comissão De Justiça e Redação Esse Projeto Especificamente Passa Pela Comissão Pelas Comissões Permanentes Essas Duas É Justiça e Redação Quanto A Legalidade E Tudo Mais Então O Vereador Rogerinha O Vereador Danilo O Vereador Fefe Que Compõe Essa Comissão E O De Finanças O Vereador Fefe É O Presidente O Vereador Danilo É O Vice E O Vereador Nardi É O Terceiro Membro Então É Na Sequência Então O Vereador Rogerinho É O Primeiro Que Recebe O Vereador Rogerinho Dá O Seu Parecer Contrário Ou Favorável Faz As Resalves Etc Encaminha Para o Segundo Membro Que Encaminha Para o Terceiro Membro Após Essa Primeira Comissão Dar O Seu Parecer Os Membros Vai Para a Comissão De Finanças O Vereador Fefe É É Quem Dá O Start Se Posiciona Encaminha Vereador Nardi Encaminha Vereador Nardi E Os Vereadores Têm Prazo Porque Precisa Isso Juridicamente Tecnicamente Não Vai Dar Um Parecer Simplesmente Avalizar Isso Demanda Tempo Por Isso Que A Legislação Dá Os Prazos E Os Vereadores Têm Que O Prazos No Caso Como Esse O Vereador Rogerinho Teve Que Dar O Parecer Em A Preguiça Do Executivo Mandando Projeto De Afogadilho Pra Essa Casa Então Essa Casa Nunca Tem Faltado Para Com As Demandas Da Saúde De Marília Dos Hospitais De Marília Nós Estamos Aqui Não Tem Problema Nenhum Se Bem Que Há Uma Confusão Quando Falam De Recesso Eles Acham Que A Câmara Está Fechada Só Não Tem As Sessões Camaradas Mas Na Convocação De Uma Sessão Extraordinária Como É O Caso De Hoje Os Vereadores Estão Aqui E Tenho Certeza Absoluta Que O Motivo Que Levou Todo Mundo A Deixar Todas As Suas Pautas Os Seus Afazeres É Devido Principalmente A Esse Projeto Que É De Interesse Dos Hospitais E Obviamente De Aqui A Gente Faz Um Projeto De Interesse Da Sociedade Da Comunidade Da Saúde A Gente Faz Aqui Todo Mundo Para Tudo Que Está Fazendo E Vem Dar Os Seus Pareceres Para Liberar Os Projetos Os Vereadores Vem Fazem As Votações Enfim Então Para Deixar Isso Bem Claro Porque As Pessoas Que Me Ligavam Deixavam Davam Entender Que Lá Diziam Está Na Câmara Vocês Vão Lá Falar Com Os Vereadores Mas O Projeto Acabou De Chegar De Afogadilho Mas Estamos Aqui Cumprindo O Nosso Dever O Nosso Papel Nossa Responsabilidade Que É De Atender As Demandas Da População Especial Nesse Caso Só Para Deixar Isso Bem Claro Como Funciona O Processo Legislativo Porque As Pessoas Fazem Questão De Desinformar Infelizmente Isso Não Ajuda Não Colabora Não Melhora Em Nada Dando Prosseguimento A Então Aprovado O Projeto Está Em votação Emenda Número 1 De Autoria Do Prefeito Municipal Os vereadores Que forem Favoráveis A Emenda Permaneça Como Se Encontro A A Redação Final Ficará Cargo Da Presidência Após A Sanção Terceiro Item Disfunção Única Do Direcionais Suplementares No Orçamento Vigente Do Município Destinado Ao Reforço De Dotações Para Garantir A Continuidade Dos Serviços Públicos Essenciais Especialmente Na Área Da Educação E A Execução De Ações E Serviços Vinculados A Secretaria Municipal De Saúde Utilizando Recursos Vinculados Do Estado Da Ministério Destinado Ao Reforço De Dotações Para Garantir A Continuidade Dos Serviços Públicos Essenciais Especialmente Na Área Da Educação E A Execução De Ações E Serviços Vinculados A Secretaria Municipal Da Saúde Utilizando Recursos Vinculados Do Estado Da União Projeto É Constitido Por Cinco Artigos Vereadores Que Foram Favor A Projeto De Subtitulado